Pronto pessoal, então bom dia, nós vamos começar a falar agora sobre as alterações que foram introduzidas tanto no Código Penal quanto na Lei Maria da Penha, na Lei nº 11.340, em decorrência do advento da Lei nº 14.188, agora de julho de 2021, para quem quiser anotar o número desta norma, que é uma norma de acréscimo e de alteração, Lei nº 14.188, barra de 2021. No âmbito penal e processual penal, eu diria até procedimental penal, o que é que a Lei nº 14.188 fez? Ela incluiu uma nova modalidade de lesão corporal específica, ela promoveu o acréscimo do parágrafo 13 no artigo 129 do Código Penal, então agora nós temos uma modalidade específica de lesão corporal dentro de um contexto instituído por esta lei, nós passamos a ter um novo crime contra a liberdade individual, o artigo 147b, que é o crime de violência psicológica contra a mulher, e nós tivemos uma sutil alteração num artigo que já existia na Lei Maria da Penha, que é o artigo 12c, o artigo 12c, ele foi modificado, ele recebeu o acréscimo de uma palavra, inclusive tem muita gente dizendo, professor, estão dizendo aqui que a lei introduziu o artigo 12c na Lei Maria da Penha, mas esse artigo já existia, na verdade, o que a Lei nº 14.188 fez, foi modificar a redação do artigo 12c da Lei Maria da Penha, que é um artigo que vem desde 2019, e com essa modificação houve o acréscimo de uma palavra, o acréscimo de um T. Antes de nós tratarmos especificamente de cada uma dessas alterações, eu gostaria aqui de destacar qual é o objetivo geral da Lei 14.188 barra 2021, me permita dizer antecipadamente que, em minha percepção, ao meu sentir, o objetivo, a intenção é extremamente válida, é extremamente salutar, só que vocês vão perceber ao longo da minha explanação que nem sempre, quando você transforma intenção em execução, necessariamente você consegue transpor a intenção que é válida, que é salutar, que merece aplauso, para a forma de execução, nem sempre a execução é tão válida quanto a intenção, mas, grosso modo, o objetivo da Lei 14.188 é criar mecanismos jurídicos para coibir violência psicológica e todos os seus efeitos contra, quando praticados contra mulheres. E isso merece, sim, ser aplaudido. É óbvio que qualquer pessoa razoável tem que defender, tem que lutar, tem que fazer por onde, criar o máximo possível de mecanismos no contexto da sociedade que possam proteger quem quer que seja que esteja submetido a quaisquer tipos de violência. E nós sabemos que a violência psicológica, o dano psicológico, o cerceamento psicológico, é algo extremamente comum na sociedade que nós vemos, infelizmente, diga-se de passagem, fatidicamente, é algo extremamente comum, é algo extremamente repugnante, é algo extremamente reprovável, e nós sabemos que as mulheres, elas sofrem, sim, esse tipo de violência. As pessoas, às vezes, acham que a violência que deve ser tutelada é apenas a violência física, ou bater, ou lesionar, que é nefasto por óbvio e deve ser, obviamente, criminalizado. Mas existe também, e é preciso se reconhecer isso, a violência psicológica, o trauma, o transtorno, o assédio psicológico, que acontece, sim, nas relações domésticas, que acontece, sim, nas relações entre casais, entre ascendentes e descendentes, entre colaterais, entre irmãos. Isso, infelizmente, faz parte da sociedade que nós vivemos. Então, o objetivo maior, o objetivo principal desta lei é tentar criar mecanismos para coibir, diminuir, atacar as formas de violência psicológica, os eventuais consequências e danos dessa violência psicológica, quando praticado em detrimento das mulheres. Bom, aqui já vem um ponto que eu vi algumas pessoas, logo que a lei foi publicada, eu vi algumas pessoas questionando, eu vi algumas pessoas levantando essa deite, eu vi algumas pessoas fazendo esse tipo de comentário. Eu vou citar, porque, por óbvio, é uma análise jurídica, é uma análise até sociológica necessária, e depois eu vou indicar a minha opinião. Veja, eu vou citar o que algumas pessoas falaram em uma tese que algumas pessoas defenderam. Eu não estou dizendo que eu concorde com ela, eu, inclusive, depois vou externar a minha opinião. Mas eu vi muitas pessoas falando que a existência de tipos penais que visem proteger a mulher enquanto vítima de lesão corporal específica, ou enquanto vítima de violência psicológica no âmbito doméstico, essas leis, elas quebrariam o princípio da isonomia que deve existir entre gêneros. Eu vi algumas pessoas dizendo que uma lei dessa só era razoável, só era aceitável, se ela também pudesse ser aplicada na defesa do homem. Veja, pessoal, as pessoas, às vezes, elas acabam confundindo, em uma análise penal, o conceito de isonomia, o conceito de equidade, o conceito até mesmo de igualdade. Eu, particularmente, entendo que isonomia é tratar iguais de modo igual, distintos de modo distintos, quando submetidos à mesma lei e às mesmas condições jurídicos sociais. Eu venho defendendo essa tese há 25 anos. Isonomia não é tratar todo mundo de forma igual. Isonomia, até porque se você parte da premissa que todos devem ser tratados de forma igual, você está partindo da premissa que todo mundo da sociedade tem os mesmos parâmetros e os mesmos padrões. E isso não é um fato. A sociologia nos mostra isso. Então, para mim, isonomia sempre foi tratar iguais de modo igual, distintos de modo distintos, quando submetidos à mesma legislação e às mesmas situações, às mesmas condições jurídicos sociais. Se eu tenho situações jurídicos sociais distintas, eu tenho que ter tratamentos distintos. E dar tratamentos distintos não significa considerar que A ou B é mais ou menos importante. Significa reconhecer que situações diversas necessitam de mecanismos jurídicos sociais diversos de tutela. Isso é a base da hermenêutica jurídica. Isso é a base do raciocínio jurídico contemporâneo. Pois bem, partindo dessa premissa, eu também preciso deixar claro que reconheço que nós temos uma sociedade que ela foi construída em cima da ideia do patriarcalismo. Se você fizer aí uma regressão histórica, nosso país é um país relativamente jovem, quando, por exemplo, comparado aos países da Europa, os países americanos, os países do continente americano, por óbvio, são países relativamente jovens. Por quê? Porque a colonização aqui do continente americano começa ao final do século XVI ali, colonização efetiva mesmo ali, começa pelo menos na segunda metade do século XVI. Colonização formal do Brasil só começa a partir de 1532, com a instalação do sistema de capitanias hereditárias. Só que lá no começo você só tinha São Vicente e Pernambuco, com efetiva ocupação territorial de pontos muito específicos do litoral. Ocupação mesmo territorial aqui na região do Brasil, você vai ter aí a partir de 1575, 1577. Na área do México ali, você tem a partir de 1512. Na região dos Estados Unidos, você só vai ter uma ocupação colônia efetiva, 1550. Então, o nosso continente é um continente de países jovens. E falando especificamente do Brasil, nós temos 500 anos de história. E ao longo de 90%, eu diria até mais, ao longo de 95% desses 500 anos de história, a base da sociedade brasileira foi uma base patriarcalista. Se você recorrer aos clássicos aí da história, se você recorrer, por exemplo, a Casa Grande Senzala, do grande mestre pernambucano Gilberto Freire, Gilberto Freire, lá no livro Casa Grande Senzala, ele deixa claro que a sociedade brasileira, como nós conhecemos, ela surgiu a partir de um tripé, de um tripé social ou sociológico. Ela surgiu a partir de uma sociedade baseada no patriarcalismo, baseada na miscigenação e no hibridismo. Nós somos uma sociedade de cunho patriarcal, miscigenado e híbrido. Patriarcal por quê? Porque nós somos uma sociedade de valores essencialmente masculinos, de exaltação ao gênero masculino e de pregação de submissão do gênero feminino. Isso é da nossa história. A nossa, uma sociedade, ela é criada em camadas históricas. Você tem um momento histórico que serve de base para o momento posterior, mas a influência daquele momento anterior se posterga ao posterior. Aí esse segundo momento serve de camada e de base para o terceiro momento, mas os dois primeiros influenciam o terceiro e assim sucessivamente. Então nós temos uma formação histórica aonde o homem é hipervalorizado e a mulher sempre é tida como um ser de segunda classe. O patriarcalismo de Gilberto Freire. Nós temos uma sociedade miscigenada e a miscigenação não é só etênica, tá? A miscigenação não é só de cor da pele, é uma miscigenação etênica, religiosa, cultural, de diversos povos. Nós temos aqui a profunda influência do ameríndio nativo, do primitivo habitante do continente americano que aqui estava. Quando os europeus começaram a colonizar, só no litoral nordestino nós tínhamos mais de 120 designações de ameríndios distintas, ramificações distintas de povos primitivos. Você tem um elemento africano, dentro do elemento africano, que na sua maioria foi trazido aqui como escravo, você tem pelo menos seis ou oito grandes grupos etênico-culturais diferentes, os sudaneses, os angoleses, os bantos e por aí vai. Você tem a influência do colonizador, que não é só o colonizador português. Você pega, por exemplo, no século XIX ali, 1821, se eu não me engano, os primeiros colonos alemães começaram a chegar na região do Vale dos Sinos, depois você tem a colonização italiana, depois você tem a colonização japonesa que chega aqui. Então, nós somos uma sociedade miscigenada, de todos os aspectos, e uma sociedade híbrida. Por que uma sociedade híbrida? Porque, segundo Gilberto Freire, as distâncias culturais, sociais e econômicas, elas conviviam muito próximas. A distância entre a casa grande do senhor de engenho e a senzala, às vezes, era de 15 passos. Você saía do quintal da casa grande, estava 15 passos, estava na entrada da senzala, onde ficava o negro. E olha a distância entre o senhor e o escravo. E essa proximidade existia. Mas, tratando especificamente do contexto do patriarcalismo, nós somos uma sociedade, aonde a criação cultural é que o homem tudo pode e a mulher nada pode. Eu sou de uma geração anterior à Constituição de 1988, aonde a mulher casada só poderia ter sua CTPS, sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, assinada, se o marido autorizasse. Era a chamada vênia conjugal laborativa. A maioria de vocês são nascidos pós Constituição de 1988, talvez nunca tenham ouvido falar nisso, mas pergunte aos pais e mães de vocês. A vênia conjugal laborativa era uma autorização que o marido tinha que dar por escrito para que a empresa pudesse contratar a esposa dele. Antes da Constituição de 1988, se a mulher fosse casada, ela só tinha conta em banco se o marido assinasse como responsável jurídico. Ela era considerada relativamente capaz. Eu sou de uma geração ainda, aonde perder a virgindade muitas vezes era considerado sinal de desonro. Eu sou nascido em 1976. Ali nos anos 80, eu ainda escutei isso. Fulana não vai casar nunca porque fulana não é mais virgem. Ela não casou com a pessoa que perdeu a virgindade. Então, quando você pensa que a atual realidade da isonomia de gênero é pós Constituição de 1988, você está falando aí de 30 e poucos anos em comparação a 500 anos de história patriarcalista. Então, nós precisamos sim de mecanismos que tragam proteção adicional às mulheres. Isso é uma necessidade da sociedade brasileira. Eu me lembro que quando a Lei Maria da Penha veio, muita gente dizia Ah, a Lei Maria da Penha tem que também ser aplicada na defesa de homens. Não! A Lei Maria da Penha veio porque o forço social entre homens e mulheres já existia. Se a Lei Maria da Penha tutelasse da mesma forma como vítima homens e mulheres, o forço social continuaria existindo. O que a Lei Maria da Penha tentou fazer é tentar aproximar a proteção necessária às mulheres e diminuir essa hipertrofia de proteção social que já existia em relação aos homens. Ou em bom português, um dos objetivos da Lei Maria da Penha é fazer com que a mulher não fosse tão oprimida, porque ela já o era por 500 anos de formação histórica, e que o homem não fosse tão opressor. Então, se a Lei Maria da Penha tutelasse da mesma forma homens e mulheres, esse forço continuaria existindo e agora respaldado em lei. E essa mesma lógica da Lei Maria da Penha, entendo eu que pode ser aplicada a todas as demais normas do ordenamento jurídico que venham a ser criadas a posteriori. Ainda existe esse forço? Existe. Eu vejo algumas pessoas falando, ah, é porque é vitimismo das mulheres, é porque é o apogeu do feminismo. Isso não tem nada a ver com o vitimismo das mulheres, não tem nada a ver com o apogeu de feminismo. Com todo o respeito, certo? Com todas as vênias. Mas quem diz que uma mulher que precisa de proteção contra um dano físico, principalmente contra um dano psicológico, é alguém que está se vitimizando, talvez não tenha a bagagem de leitura necessária para saber que muitas vezes, até inconscientemente, a sociedade brasileira é machista. E quando eu digo que a sociedade brasileira é machista, eu não estou falando do homem ser machista. Eu estou falando da sociedade como um todo, ela tem uma formação cultural machista. Talvez daqui a 100, 200 anos, porque a história, ela é sempre inexorável, embora ela se desenrole no macro a passos lentos. Dostoiévski nos diz, lá no livro dele, Recordação da Casa dos Mortos, que a história para os indivíduos é rápida e implacável, mas para a coletividade, embora implacável, ela anda a passos lentos. As grandes mudanças sociais, elas levam muito tempo. As mudanças que atingem diretamente você, indivíduo, ela é muito rápida, mas a mudança de percepção social demora muito. E nós não tivemos tempo suficiente para conseguir alterar essa ideia do machismo que está enraigado na coletividade brasileira para uma ideia onde o gênero não seja levado em consideração quando ele não fizer diferença. E ele seja levado em consideração quando fizer. Então, nós não chegamos nesse ponto de maturidade social ainda. Temos que todos os dias nos policiarmos para chegar nesse ponto de maturidade. Então, é óbvio que ainda existe um machismo arraigado na sociedade, seja entre homens e entre mulheres, e é óbvio que existe sim uma demonstração, por causa disso, de um dano muito maior às mulheres do que em relação aos homens. Geovane, você acha que uma mulher pode praticar violência psicológica contra o homem? Claro que pode. Você acha que uma mulher pode praticar acessamento de liberdade contra o homem? Claro que pode. Mas o direito, ele trabalha com a regra. E na regra, é mais razoável você achar que em situações como essa, a vulnerabilidade da mulher, por causa de todo esse peso histórico, e não por causa de um menosprezo em relação à mulher, ou porque a mulher seja inferior ou superior ao homem, não existe isso. Os gêneros são distintos. E não necessariamente superiores ou inferiores, no que quer que seja. Então, é razoável você imaginar que na regra, você tem muito mais a vulnerabilidade da mulher nesse contexto do que no homem. Vai ter mulher que vai lutar para a lação? Tem. No direito penal, por exemplo, nas nossas aulas, nós estudamos a chamada síndrome da mulher de potifato, que é um exemplo de mulheres usando mecanismos de proteção para lascar os homens. Mas, no contexto geral, e o direito sempre tem que se basear primeiro no contexto geral para depois ir para a especificidade, é muito mais provável que você encontre homens se valendo de todo esse arcabouço social que lhes protege para humilhar, dominar, constranger de todas as formas as mulheres, porque é o inverso. Certo? Então, é baseado nessa lógica que me parece razoável que se busque mecanismos de proteção, que se busque mecanismos de tutela, se busque mecanismos de defesa. E olha, pessoal, sendo muito franco, você precisa colocar também na balança que, para a mulher, além desse peso social histórico, existe uma série de outros fatores que, muitas vezes, até a impedem de conseguir buscar, lutar pela sua liberdade. A liberdade não está só no físico. Você não pode dizer, olha, essa mulher é cativa só se ela estiver trancada, acorrentada dentro de um quarto. Não. Existem N mecanismos e N formas distintas de você tirar a liberdade de quem quer que seja. Muitas vezes, tirando até a capacidade de autodeterminação da pessoa. Então, você criar formas que possam auxiliar mulheres e todos os demais grupos que, assim, estejam sendo submetidos a esse tipo de situação. Mas, aqui, como a lei fala especificamente da mulher, eu estou frisando especificamente a mulher. Você criar mecanismos que possam dar às mulheres uma maior capacidade de autodeterminação. de repente, uma ajuda até para ela enxergar que está sendo vítima de um cerceamento de liberdade, seja esse cerceamento físico ou psicológico, até para que ela possa enxergar que está sendo vítima de um assédio que tenta lhe tirar autonomia, autodeterminação. É óbvio que isso é louvável. É óbvio que isso deve, sim, ser aplaudido por quem quer uma sociedade com menos peso desse patriarcalismo. As sociedades evoluem. E, ao evoluir, esse patriarcalismo deve ser deixado para trás. Só que demora. E nessa demora tem mulher sofrendo. Nessa demora tem mulher apanhando. Nessa demora tem mulher chorando. Nessa demora tem mulher sentindo incapaz. Nessa demora tem mulher escutando dos companheiros, seja marido, namorado, cônjuge, o que quer que seja. Você não vale nada. Você, se eu lhe deixar, você nunca mais vai ter ninguém. Você vai morrer. Acontece demais. Demais. Então, tem sim que se buscar todos esses mecanismos. Ok? Dito isso, certo? Agora vem aquela segunda parte da análise que é a análise mais técnica. Lembra que eu falei que é necessário se aplaudir a intention legis a intenção da lei? Agora vem minha crítica. A aplicação concreta da intenção da lei no âmbito do direito penal para mim foi extremamente equivocada. Extremamente equivocada. Por alguns motivos. Primeiro motivo. Eu entendo que hoje na nossa sociedade nós estamos usando o direito penal como panaceia. Nós estamos usando o direito penal como remédio para todos os males. Nós estamos usando o direito penal como se fosse a cura para todas as dores da sociedade. O direito penal não é isso. O direito penal é a última rácio. O direito penal tem que ser a última linha de defesa da coletividade. O direito penal só deve ser utilizado quando nenhum outro mecanismo jurídico social for necessário barra suficiente para garantir a tutela daquele caso concreto. Se você pega por exemplo vamos pegar aqui os garantistas se você vai lá para a essência do garantismo você vai ver que na essência do garantismo a ideia é que quanto menos o direito penal seja usado mais eficiente ele tendo a ser. Você pega por exemplo Zaffaroni. Zaffaroni tem um livro que eu gosto muito chamado Em Busca das Penas Perdidas. Eu sempre recomendo aos alunos embora eu não concorde com as ideias de Zaffaroni com a base das ideias de Zaffaroni. Estou falando de Raul Zaffaroni argentino. Esse livro dele Em Busca das Penas Perdidas é um livro que eu recomendo para todos os meus alunos nas turmas de pós-graduação aqui do Juros 21. E ele tem uma colocação que eu acho muito interessante. Ele diz assim o ramo do ordenamento jurídico que serve para tudo na prática não serve para nada. Essa frase não é minha da Zaffaroni. Aquele ramo do ordenamento jurídico que é utilizado para tudo na prática ele não serve para nada. Ele vira um ordenamento simbólico. E é o que nós estamos fazendo com o direito penal brasileiro. Nós estamos pegando e tentando solucionar as dores cotidianas da sociedade pela aplicação do direito penal. Quando, na verdade, o direito penal deveria ser o último recurso. Nós estamos transformando o nosso código penal em uma sopa de letrinhas. Se você usa o direito penal para tudo vai chegar uma hora que o direito penal simplesmente vai se desmoralizar. Por quê? Porque eu particularmente entendo que em certas situações o fato de existir um tipo penal não demove a existência do crime. aquela ideia que Becaria nos passa lá no livro dos delitos e das penas que, na verdade, Becaria já fez um compilado das ideias jurídico-penais iluministas. Mas, como ele foi quem imortalizou esse compilado, ele fez a enciclopédia das ideias de que me antecederam lá nos delitos e das penas, como Becaria ele passa a ideia de que a pena, que a punição penal, que a existência do tipo penal, ele tem uma natureza ressocializadora, tem uma natureza preventiva e uma natureza retributiva. Eu não discordo. eu acredito realmente que a punição penal, a sanção decorrente da prática de um crime, tem essa tripla natureza. Mas, eu acho que das três vertentes, a ressocialização, a prevenção e a retribuição, a que é menos forte é a prevenção. Nós punimos para tentar ressocializar, nós punimos para retribuir, para dar à sociedade sim a ideia da retribuição e nós punimos como um mecanismo de prevenção. Mas, dentro da sociedade brasileira, essa vertente preventiva do direito penal, para mim, é a menos eficiente. As pessoas não param e dizem ah, eu não vou matar porque tem um tipo penal. Ah, existe o homicídio qualificado pelo feminicídio. Isso não representou a diminuição das tentativas ou das consumações de homicídio contra as mulheres no contexto de violência doméstica familiar. Eu tenho a tipificação no artigo 129 parágrafo 9 de uma modalidade de lesão corporal baseada em violência doméstica. E a violência doméstica continua existindo. As pessoas não param e dizem eu não vou traficar drogas porque a lei de drogas tem pena de 5 a 15 anos. Isso não funciona. Ou se funciona é de forma muito pequena, é de forma muito ínfima. E nós estamos usando, eu digo nós sociedade, nós estamos usando cotidianamente o direito penal como se essa natureza preventiva do direito penal ela fosse extremamente eficiente com o mecanismo de controle social. Eu não acredito nisso. Eu acho um equívoco, essa hipertrofia do direito penal acaba criando um direito penal simbólico. Acaba criando um direito penal meramente de aparência. e aí eu já vou tratar como forma de exemplificar isso que eu acabei de dizer eu já vou tratar especificamente com vocês da primeira mudança que a lei 14.188 fez ela alterou a lei Maria da Penha e ela alterou a lei Maria da Penha no artigo 12c da lei Maria da Penha se você tiver com o VADMEC em mãos aí seria até interessante eu vou ler aqui na versão digital do meu VADMEC mas se você tiver com o VADMEC em mãos eu recomendo que você faça a leitura comigo tá bom? O artigo 12c passou até a seguinte redação verificada a existência de risco atual ou iminente eu estou lendo a letra da lei artigo 12c da lei 11.340 barra 2006 da lei Maria da Penha verificada a existência de risco atual ou iminente a vida ou a integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica familiar ou de seus dependentes o agressor será imediatamente afastado do lar domicílio local de convivência com a ofendida e aí tem o rol de quem pode fazer isso Giovanni isso já existia na lei Maria da Penha cuidado a antiga redação do artigo 12c não fazia referência à violência psicológica de novo a antiga redação do artigo 12c da lei Maria da Penha não não fazia referência à violência psicológica ela fazia referência à violência doméstica e familiar agora a desculpe a violência física do contexto doméstico e familiar agora a lei Maria da Penha fala em risco atual iminente a vida a integridade física ou psicológica da mulher essa foi a alteração lembra que eu disse que esse artigo 12c teve alteração de uma palavra ou seja o acréscimo de uma palavra a palavra que foi acrescida é psicológica isso não estava na redação original Giovanni isso é bom sim em intenção mas a execução disso para mim continua inoca como era antes da alteração muito melhor do que se fazer essa alteração seria não estou dizendo que a alteração não seja na intenção razoável é deixei bem claro isso no começo da nossa explanação mas muito melhor do que fazer essa alteração seria se criar mecanismos extrapenais ou extraprocessuais penais mecanismos muitas vezes de cunho administrativo para garantir a efetividade do que já existia antes repare a lei diz o agressor será imediatamente afastado do lado domicílio ou local de convivência com a ofendida sabe onde é que isso aqui funciona isso aqui funciona nas famílias de classe média alta onde o indivíduo agressor tem renda familiar tem renda comprovada é funcionário público é dono de empresa onde a mulher tem renda onde existe toda uma estrutura de suporte isso funciona mas eu lhe levo a uma reflexão vamos pegar aqui uma realidade que você encontra demais lá no meu interior certo eu sou nascido no interior do Ceará e criado no sertão pernambucano então eu estou falando da realidade que eu cresci vendo Crato Juazeiro Serra Talhada um distrito de Serra Talhada chamado Bonome na área rural de Triunfo ali meus 14, 15 anos vivi viajando pelo sertão do Pajéu São Zé da Egita Fogado da Engazeira eu estou falando dessa realidade do sertão que se replica no Cerrado no Sudeste nos Pampas enfim quantas e quantas famílias não são constituídas por exemplo por um por um homem que trabalha de diária cabelo é diarista de roça caçaco de roça que a gente chama o cabelo diarista de roça sei lá plantação de tomate ele vai lá para trabalhar na plantação de tomate trabalha de segunda a sexta colhendo tomate fazendo caixa de tomate carregando caminhão na sexta-feira ele recebe pagamento por aquelas 5 diárias de trabalho ou limpando o roça ali ganhando 50, 60, 70 reais a diária 30 reais a diária fazendo cerca e aí ele pega aquele dinheiro leva para dentro de casa está lá a mulher está lá os filhos ele pega parte daquele dinheiro faz uma feira e bota dentro de casa esse homem esse homem se ele praticar violência física violência psicológica ele diz a lei vai ser afastado de casa é razoável esse afastamento é beleza mas na hora que ele é afastado de casa ele para de levar a diária para dentro de casa e sabe o que vai acontecer com aquela mulher que está lá e aqueles meninos pequenos eles vão passar fome porque a vida deles é diária se não tiver a diária de serviço ali aquela família ali vai ter dificuldade de nó para conseguir alimento Giovanni mas então porque é que aquela mulher não vai atrás de um serviço porque na hora que ela sai de dentro de casa ela vai deixar os filhos dela com quem e se ela deixar os filhos dela só ela incorre em crime de abandono ela pode responder inclusive por abandono incapaz ela vai trancar a porta da casa de taipa deixar 3, 4 meninas ali com aquela escadinha 1, 2, 3, 4, 5 trancado dentro de casa você se é pai e mãe você não pode deixar uma criança pequena só ela vai deixar eu trancar a porta e vai trabalhar para trazer o dia de comer vai chegar de noite e aquele dia todo de um menino só não, mas ela bota alguém para cuidar se ela tem que trabalhar para ganhar uma diária de 30, 40, 50 reais ela vai pagar como alguém para tomar de conta se ela tiver alguém se ela pegar 50 reais de uma diária de pão em uma roça e der 25 alguém para tomar de conta ela está botando uns filhos para que alguém mais vulnerável do que ela toma de conta então não basta você afastar o agressor você tem que ter uma estrutura de acolhimento da mulher não, a mulher o agressor saiu e uma mulher ficou dentro de casa maravilhoso se for num apartamento com carro na garagem com ar-condicionado com internet com água com luz com feira feita com colégio de meninos sendo pago descontado lá na folha de salário do cara o que ela precisa dá certo mas essa não é a realidade da sociedade brasileira quantas e quantas mulheres por exemplo procuram uma delegacia de polícia chegam na delegacia de polícia fazem a oporrência policial porque foram vítimas de lesão vão para o IML fazer exame de corpo de delito e depois se deparam com a seguinte incógnita eu vou dormir aonde eu vou dormir aonde o agressor está dentro da casa não, ok, beleza então vai lá o delegado de polícia se não tiver juiz na comarca a lei autoriza a lei Maria da Pé autoriza o delegado se não tiver juiz na comarca se tiver tem que ser juiz vamos dar ordem o cara vai ser atirado dentro de casa ok se isso for célebre é 24 horas 48 horas para acontecer e nessas 48 horas ela vai dormir no chão da rua no banco da praça ela vai comer o que ela vai beber o que perceberam então a execução da intenção da lei é muito mais eficiente se fosse respaldado por mecanismos administrativos do que por mecanismos jurídicos penais ah o sinal vermelho na mão beleza o sinal vermelho na mão a mulher está pedindo auxílio ok e quem vai auxiliar na delegacia especializada na defesa da mulher a patrulha Maria da Penda a polícia militar isso existe em grandes centros eu venho de uma realidade do interior a uma delegacia de polícia é um delegado um agente certo e se tiver escrivão muitas vezes é cedido é escrivão adota eu conheço inúmeras cidades do Brasil afora que o contingente da polícia da polícia civil se resume se resume a um delegado e um agente de polícia e quando muito um escrivão compulsado em uma viatura para dar conta de uma cidade de 40, 50, 60 mil habitantes talvez ele consiga intervir em uma violência doméstica familiar por dia e as outras centenas que acontecem aí o Brasil afora destacamento de polícia militar efetiva são 6 homens 8 homens 10 homens é uma companhia independente quando muito tem um batalhão de polícia quando muito quando não destacamento avançado então ela vai pedir ajuda vai mas o Estado vai ter como ajudá-la será que também não seria a hora de só estar enchendo o direito penal de regras não seria a hora de se pensar em mecanismos administrativos sabe por que se usa o direito penal porque o direito penal causa o impacto da impressão que o Estado está fazendo alguma coisa quando na verdade o que efetivamente gera eficiência demora mais e é mais caro o Estado não faz já imaginou se toda cidade do Brasil tivesse só precisava ter uma viatura policial militar e um grupamento 4 homens a cada turno de 12 horas trabalhando 12 por 36 você precisaria ter 4 ou 5 equipes em uma viatura só para cuidar de denúncia de violência doméstica familiar você já imaginou como o impacto disso na proteção das mulheres seria muito maior do que simplesmente fazer um tipo penal ou alterar a lei Maria da P reparado? mas por que isso não acontece? porque toda polícia militar tem defasagem pessoal tem polícias militares Brasil afora que quando pouco estão com 30% da defasagem policial então a execução disso na prática acaba ficando muito difícil vamos ver as alterações que foram feitas dentro do Código Penal Brasileiro a primeira alteração que a lei 14.188.21 fez foi no artigo 129 parágrafo 13 nós passamos até a seguinte tipificação nós passamos até a seguinte modalidade de lesão corporal pega o teu vadimeco acompanha aí artigo 129 do Código Penal lesão corporal o artigo 13 passa a ter a seguinte redação o artigo 13 não, desculpe o parágrafo 13 fala aí artigo é óbvio ler esse parágrafo parágrafo 13 do artigo 129 passa a ter a seguinte redação dada pela lei 14.188 se a lesão for praticada contra a mulher por razão da condição do sexo feminino nos termos do parágrafo segundo a do artigo 121 a pena é de reclusão de um a quatro anos o que foi que o nosso legislador fez aqui ele criou uma modalidade específica de lesão corporal eu vou falar um termo que pra mim está errado mas eu vou falar apenas para fins didáticos para fins de ilustração o nosso legislador criou uma modalidade qualificada de lesão leve eu sei que está errado isso eu sei que tudo que sair da leve vai ser qualificado mas pra vocês entenderem ele criou uma modalidade qualificada de lesão corporal natureza leve se porventura o homem bate na esposa na mulher dentro de uma condição prevista lá no artigo 121 do código penal quando o artigo 121 se refere ao feminicídio que condições são essas violência doméstica familiar contra a mulher ou por descabo desprezo ou menosprezo em relação ao gênero feminino se o homem praticar uma lesão leve entre aspas contra uma mulher nesses dois contextos de violência doméstica e familiar ou por desprezo descabo ou menosprezo em relação ao gênero feminino a tipificação agora passou a ser do 129 parágrafo 3º e aí veja o problema que o legislador acabou de criar para o sistema de justiça criminal no Brasil já existia o parágrafo 9º já existia a lesão corporal baseada em violência doméstica o parágrafo nome do artigo 129 diz se a lesão for praticada contra ascendente descendente irmão cônjuge ou companheiro ou com quem conviva ou tenha convivido ainda se prevalecendo de relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade a pena é de detenção de 3 meses a 3 anos ou seja até a entrada em vigor da lei 14.188 se o homem praticasse por exemplo uma lesão corporal leve contra a sua esposa ele respondia nos termos do 129 parágrafo 9º agora se ele praticar essa lesão corporal leve contra a sua esposa ele vai responder nos termos do artigo 129 parágrafo 13 o parágrafo 9º deixou de ser aplicado às mulheres como vítima de novo o parágrafo 9º deixou de ser aplicado às mulheres como vítima Giovanni mas isso não é bom a pena não aumentou aqui o cara bate no irmão a pena é de 3 meses a 3 anos o cara bate na esposa a pena é de reclusão há 4 anos num primeiro momento parece ser uma vantagem o problema é que o legislador não se tocou de um detalhe tudo isso é na lesão leve vamos imaginar agora a seguinte situação hipotética vamos imaginar que o esposo está em casa começa a discutir com a mulher começa a brigar com a mulher e lhe dá uma surra bate nela e ela fica paralítica ela perde os movimentos a Maria da Penha mesmo que deu origem ao nome da lei em sua homenagem que tanto lutou pela existência da lei ela está numa cadeira de rodas por causa de uma tentativa de homicídio praticada pelo ex-companheiro então o cara chegou em casa sentou uma porrada na esposa lá e a esposa ficou paralítica qual a tipificação desse crime eu vou tipificar esse crime no artigo 129 parágrafo 3 não eu vou tipificar esse crime no artigo 129 parágrafo 13 não eu vou tipificar esse crime no artigo 129 parágrafo 2 eu tenho uma lesão corporal gravíssima nesse caso aí por quê? porque da lesão corporal resultou perda em utilização de membros sentidos ou função se ela fica paralítica ela perdeu a função motora então a lesão corporal é gravíssima a reclusão é de 2 a 8 anos só que sabe qual é a bronca? eu não posso mais aplicar a causa de aumento de pena da violência doméstica como assim? até antes da lei 14.188 se a lesão corporal grave ou gravíssima fosse praticada no contexto de violência doméstica e familiar a pena era aumentada em um terço então se o cara chegava em casa brigava com o irmão batia no irmão e deixava o irmão paralítico era lesão corporal gravíssima e a pena é aumentada de um terço da mesma forma que se o cara chegasse em casa brigasse com a mulher batesse na mulher e ficasse paralítica era lesão corporal gravíssima e a pena era aumentada de um terço agora agora se você for aplicar o artigo 129 exatamente como está na hora que o cara chegar em casa e bater na esposa dele e a esposa dele ficar paralítica não será mais possível aplicar a causa de aumento de pena porque não será mais possível aplicar a causa de aumento de pena porque agora o parágrafo nono do artigo 129 não se refere mais a mulheres porque nós passamos a ter um parágrafo específico para a lesão corporal praticada contra a mulher e o nosso legislador não se tocou que o parágrafo décimo do artigo 129 parágrafo décimo do artigo 129 diz nos casos previstos no parágrafo primeiro a terceiro se as circunstâncias indicadas no parágrafo nono desse artigo que estiverem presentes apenas aumentam um terço repararam? ah Geovane a jurisprudência vai corrigir isso acredito que vai acredito que tem que corrigir esse absurdo não faz sentido você retroceder na punição na gravidade da punição quando uma lesão grave gravíssima com resultado de morte é praticada contra a mulher acho que a jurisprudência vai dar uma interpretação conforme a intenção da lei mas perceba até a jurisprudência dar essa interpretação isso é uma tese perfeitamente razoável para minimizar pena de agressor de mulher eu não tenho dúvidas que muitos advogados vão utilizar estão certos estão usando a lei abaixo do braço isso como um tese para reduzir pena de agressor de mulher porque fazendo uma análise teleológica do que foi introduzido no código penal brasileiro a lesão corporal leve quando praticada contra a mulher agora tem que ser tipificada no parágrafo 13 e a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 10 se refere ao parágrafo 9 esse é o mal da hipertrofia do direito penal você mexe demais na lei e tudo que você mexe num canto quando você cobre um canto você descobre outro o nosso código penal já está tão zoado já está tão mexido dessa história desse direito penal simbólico dessa hipertrofia do direito penal que você tenta resolver num canto e descobre o outro sabe onde foi que aconteceu uma coisa muito parecida com isso quando revogaram o artigo 214 do código penal e mudaram a redação do crime de estupro antes você tinha estupro e atentado violento ao pudor aí juntaram tudo em estupro quem estava respondendo por concurso de crimes foi beneficiado o aumento de pena decorrente do concurso de crime deixou de existir você passou a ter uma lei mais benéfica ao invés de ter dois crimes que você poderia responder em concurso material pelos dois passou a ter um só concurso material deixou de existir 2009 2010 o que tinha de gente condenado por dois crimes que conseguiu reduzir a pena pela metade que eliminou o concurso de crime não estava no gibi era a intenção do legislador punir agressor sexual de forma mais branca não mas foi o que acabou acontecendo na prática é a intenção do legislador que o agressor de mulher se a consequência para a mulher for mais gravosa seja punida de forma mais branca óbvio que não mas é uma tese que pode ser levantada agora em defesa desse agressor então você acabou complicando a aplicação de uma punição mais severa em detrimento de agressores de mulheres no contexto de violência doméstica familiar se essa violência gerar lesões graves ou gravíssimas então repare hoje uma lesão aspas leve praticada especificamente contra mulheres no contexto de violência doméstica familiar vai ser tipificado no artigo 129 parágrafo 13 pena de 1 a 4 anos beleza se a mesma lesão leve praticada no mesmo contexto de violência doméstica familiar for contra homens aí a tipificação agora fica no parágrafo 9 como já era e se uma mulher vítima de violência doméstica familiar foi agredida e ela sofrer como consequência algo caracterizador de lesão grave ou lesão gravíssima surge a discussão possível de ser feita de não mais se aplicar a causa de aumento de pena do parágrafo 10 mexeram 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 com boa intenção mas acabaram criando uma teratologia que vai precisar da jurisprudência para ser solucionada Giovanni para a prova de concurso o que é que você recomenda que eu adote agora nesse artigo 129 para a prova de concurso a recomendação que eu dou a você é muito simples se a sua prova diz assim João praticou lesão corporal contra a sua namorada João praticou lesão corporal contra a sua namorada se tiver só isso escrito qual o crime artigo 129 parágrafo 3 lesão praticada contra a mulher por razão da condição do sexo feminino pena de reclusão de 1 a 4 anos se o enunciado da sua questão disser assim Maria praticou lesão corporal contra o seu namorado João agora a mulher batendo no homem qual a tipificação artigo 129 parágrafo 9 lesão corporal no contexto de violência doméstica Giovanni se a prova disser assim Maria praticou lesão corporal contra o seu namorado João e ele passou a ter debilidade permanente de membro sentido ou função qual o crime de Maria lesão corporal grave artigo 129 parágrafo 1 com uma causa de aumento de pena de um terço nos termos do parágrafo décimo do artigo 129 porque foi uma lesão corporal no contexto de violência doméstica se a questão disse assim que João praticou lesão corporal contra Maria agora é o homem batendo na mulher João praticou lesão corporal contra Maria bateu em Maria e por causa disso Maria passou a sofrer debilidade permanente de membro sentido ou função qual é o crime de João artigo 129 parágrafo 1 lesão corporal grave só que agora ninguém tem mais certeza se a causa de aumento de pena se aplica ou não se você for pelo que está escrito não tem mais causa de aumento de pena porque a causa de aumento de pena do parágrafo décimo é para as hipóteses do parágrafo nono e agora as hipóteses do parágrafo nono não são mais aplicáveis quando a mulher for vítima de lesão corporal beleza vamos ter que esperar a jurisprudência vamos ter que aguardar o que a jurisprudência vai dizer em relação a isso para solucionar esse problema que o nosso legislador arrumou e a última alteração que a lei 14.188 introduziu no código penal foi o acréscimo de um crime dentro do rol dos crimes contra a liberdade individual lá no artigo 147 foi introduzido o 147 b o artigo 147 b diz causar dano emocional a mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou controlar suas ações comportamentos crenças e decisões mediante ameaça constrangimento humilhação manipulação isolamento chantagem ridicularização limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo a sua saúde psicológica autodeterminação reclusão de seis meses a dois anos se a conduta não constituir crime mais grave é óbvio que aqui o legislador já deixou claro que a tipificação do artigo 147 b é uma tipificação de natureza residual você só vai poder tipificar esse artigo se não for possível tipificar crime mais grave porque por exemplo se você tiver aí diante de uma situação em que o indivíduo pegou a mulher e sei lá tentou matar a mulher para ela não sair de casa a tipificação é a tentativa de homicídio por óbvio tá certo mas não sendo possível tipificar crime mais grave residualmente você cai aqui na questão do dano emocional ou da violência emocional ou da violência psicológica pessoal como eu disse no começo a intenção é maravilhosa todo tipo de violência seja física ou psicológica deve ser combatida mas qual é o problema o legislador criou um tipo penal aberto e ele criou um tipo penal aberto que não tem complementação jurídico penal vai depender de uma interpretação casuística e vai depender da leitura que cada juiz fizer sobre a situação literalmente nós criamos um instituto jurídico penal que vai promover profunda insegurança jurídica você pode ter uma interpretação aqui na primeira vara criminal na primeira vara de violência doméstica contra a mulher que seja uma na segunda que seja outra você pode ter uma interpretação em Petrolina de um jeito e em Juazeiro da Bahia de outro que são os dados separados por um aponte porque veja o que o legislador disse causar dano emocional a mulher o que é o dano emocional? não, Giovanna dano emocional na psicologia ok, estou falando direito o que é o dano emocional? o final de um relacionamento para uma mulher completamente apaixonada por um homem é um dano emocional? é até que ponto isso vai estar tipificado ou não como crime? perceberam? não mas é o dano emocional doloso é o dano emocional que perturbe o pleno desenvolvimento das ações da mulher ok alguém aqui que está me assistindo já teve aquelas paixões avassaladoras aquelas paixões assim da pessoa seja homem ou seja mulher passar o dia todo em sua personal da criatura e aí se envolver e chega a hora que a outra pessoa dizia eu não quero mais é um direito de liberdade dela tem gente vocês podem até se você nunca viveu isso talvez você ache que é exagero meu mas não é eu não estou sendo hiperbola tem gente que para de comer tem gente que passa 3, 4, 5 dias deitado numa cama só chorando tem gente que para de trabalhar tem gente que para de produzir por causa disso é um dano emocional? é é um dano emocional que prejudica e perturba a pessoa? é é um dano emocional que às vezes faz com que a pessoa deixe de fazer qualquer coisa até que ponto isso vai ser crime? não mas a intenção do legislador não é essa a intenção do legislador não é tutelar aquele cara que chegou e disse para a mulher não caiu mais você e foi embora eu sei que a intenção do legislador não é essa é óbvio que a intenção não é essa eu deixei isso claro no começo da minha explanação o problema é que não é isso que está escrito eu conheço uma situação não vou citar nome nem lugar só a situação eu conheço uma situação que é o seguinte o cara namorou com uma moça desde que ela tinha 15 anos de idade 16 anos de idade foi o primeiro namorado dela e ele namorou com ela até ela completar 25, 26 anos por aí certo e se preparado para casar ele de uma família muito abastada ela também de uma família muito abastada muito rica de muitas posses e era aquele casamento dos sonhos recepção para x pessoas não vou dizer o lugar senão vocês vão saber qual é o caso mas num lugar do Brasil assim só gente muito rica casa lá quem ia tocar não era essa bandida de casamento não era gente conhecida lua de mel nas Maldivas lua de mel nas Maldivas você está vendo as postas da pessoa e assim a projeção de expectativa que essa moça fez que era o único namorado da vida dela ela conheceu com 15, 26 ia casar com 25, 26 namorado com quase 10 anos ela preparou esse casamento durante um ano e meio na véspera do casamento ela descobriu que o cara estava tendo um caso com a madrinha dela do casamento a BFF aquela menina que dizia todo dia que era a melhor amiga dela que tinha ido com ela para as provas do vestido de noiva que tinha ido com ela para um negócio com doce que eu não sei explicar direito o que é mas tem umas provas de doce que casamento de rico tem toda prova de doce de vestido e a madrinha a BFF dela era amante do noivo dela a mais de 3 anos e ela descobriu isso na véspera do casamento casamento era mãe ela descobriu hoje e ela chegou para o boy de tão apaixonado que ela estava ela chegou para o boy e disse escolha você vai ficar ele disse eu vou ficar com ela não quero casar mais não sou obrigado vou ficar com ela pegou na mão da amante assumiu a amante comprou uma passagem para a amante a dele já estava no nome dele e foi para a Maldivas curtir com a amante ela ainda ficou lá essa dança acabou aqui é casado você acabou o pai dela foi falar com ela disse eu não quero me obriga a casar eu não quero casar mas você botou Gaia na minha filha Gaia não é crime a resposta que ele deu na cara da família dela foi Gaia não é crime me chama de safado me chama de tudo você só não pode me chamar de criminoso eu não quero ela não mandou escolher eu vou escolher a outra você já imaginou o tamanho do dano psicológico que essa menina sofreu? eu vi essa menina se desmilinguir eu sei porque eu sou amigo da família estava convidado para o casamento eu vi essa menina se desmilinguir moça bonita formosa desenvolveu uma anorexia é um dano psicológico? é mas será que eu posso chegar e dizer que aquele cara cometeu um crime? será que o direito penal ele vai passar a tutelar nesse contexto aí as relações afetadas o amor o gosto o querer o ficar o trair se ele não o tutela mais a tutela não é mais crime então perceba a intenção da lei não é tutelar essas situações só que entre a intenção e a execução tem uma distância muito grande o texto normativo não deixa claro que seria dano emocional o texto normativo não deixa claro que seria um dano psicológico o texto normativo ele é tão tão genérico ele é tão aberto ele tenta abraçar tantas situações que acaba sem abraçar situação específica nenhuma a velha frase de Zafarone o ordenamento que quer tutelar tudo acaba não tutelando nada então quando ele diz causar dano emocional a mulher que prejudica ou perturba o seu desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações comportamentos crenças ou decisões mediante ameaça constrangimento humilhação manipulação isolamento chantagem ridicularização limitação direito de viver ou qualquer outro meio que cause prejuízo a sua saúde psicológica ou autodeterminação esse ou qualquer outro meio abre um leque de uma norma penal que vai depender para ser preenchida não é do caso concreto que vai depender para ser preenchida da interpretação que o julgador quiser dar então você pode ter no ano comarco um julgador dizendo olha eu vou condenar você porque você não podia ter acabado esse namoro na véspera do casamento eu vou condenar você porque você não podia ter traído ela com a irmã dela como a gente vê de vez em quando aparecer por aí isso é um dano psicológico e vai ter gente de julgador que vai dizer não o direito penal não se intromete nesse tipo de coisa não a intenção da lei é tutelar o assediador a intenção da lei é tutelar aquele cara que está ali chegando para a mulher dele e está dizendo assim olha você não é nada você não é ninguém sem mim essa é a intenção da lei mas não é essa essa intenção ela não foi expressa no texto normativo o texto normativo aqui parece muito mais uma carta de boas intenções do que uma tipificação penal e aí o princípio da taxatividade que as normas penais devem seguir as normas penais tipificadoras para ser mais exato devem seguir foi para o espaço a norma penal que tipifica crime ela tem que ser exata precisa e inequívoca como diria o mestre Nelson Gria a ponto de que o mais simples dos homens seja capaz de reconhecer o crime aqui até os mais aprofundados juristas não são capazes de delimitar onde começa e onde termina a tutela jurídico penal em relação ao dano emocional Giovanni você está dizendo que nós não deveríamos ter esse artigo de lei não eu estou dizendo que da forma que esse artigo de lei foi criado ele vai virar um direito penal simbólico porque se ele for efetivamente executado ele vai dar ao julgador uma discricionariedade que vai jogar a segurança jurídica para o espaço você vai poder ter uma interpretação a cada juiz a cada vara criminal e isso é muito ruim para o direito penal então me parece que essa a tecnia do nosso legislador essa imprecisão do nosso legislador em relação ao artigo 147b vai sim ter que passar por uma revisão jurisprudencial e aí né quanto mais leis você faz que para terem efetividade precisam da jurisprudência mais você enfraquece o direito penal e mais você hipertrofia o STJ e o STF nós vamos acabar nos tornando um país de um direito penal de precedentes e não de um direito penal de norma era para que o nosso direito penal emanasse da lei nosso direito penal está emanando do precedente dos tribunais de tão mal feito que está sendo estão trazendo o direito penal com mero simbolismo com mera carta de intenções porque o que eu tenho nesse artigo 147b não é um tipo penal é uma carta de intenções eles pegaram a intenção da lei e transformaram em um tipo penal quando na verdade eles deveriam ter eles pegaram a intenção da lei e transcreveram um tipo penal quando na verdade eles deveriam ter pego a intenção da lei e criado um tipo penal específico repararam? o objetivo é nobre a execução é fato então são essas as considerações iniciais que nós poderíamos fazer acerca da lei 14.188 são essas as ponderações e já encerro essas ponderações dizendo vai ter que ter muita jurisprudência para limitar o 129 parágrafo 13 para dizer agora como é que a gente vai usar o 129 parágrafo 10 e principalmente para delimitar o artigo 147b a não ser que ele acabe virando lei de letra morta as pessoas justamente por não saberem usar deixam dele dele se valer beleza? valeu demais pessoal todo mundo que acompanhou essa atualização na medida que forem saindo posições jurisprudenciais por óbvio nós vamos atualizando todos vocês por hoje a gente vai ficando por aqui deixando um cheiro para quem foi de cheiro e um abraço para quem foi de abraço valeu pessoal para quem foi de